Avenida Santos Dumont pessoal, Guarulhos, São Paulo Agora dezoito horas e vinte e quatro minutos, dia trinta De outubro de dois mil e vinte e três Horário... Horário ruim pessoal, pra sair daqui Muito tarde galera Vocês viram aí pessoal, esperando um espaço aí pro semáforo Semáforo abriga galera Muito trânsito pessoal, trânsito até pegar a rodovia Fernão Dias Apesar de... Entrar logo na Dutra Margiano pessoal O cara puxou a van pra frente pessoal, encostado no caminhão, não me bateu A porta da van no outrovisor pessoal, não me quebrou o outrovisor Delegacia do lado direito aí pessoal E aí 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 Uma curvinha apertada, pessoal Além de uma curva apertada E o semáforo fecha ainda, pessoal Diz que pra cima do Bradesco ali tem um ali, pessoal Mas essa hora dificilmente você vai Dificilmente você vai achar Algum lugar aberto, pessoal Pra comprar outro visor O que você vai achar 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 O que você vai achar